Hoje eu vou apresentar a você... Sejando agora no programa, o que é isso? Pela primeira vez no Shop Tour! Pela primeira vez no Shop Tour! Pela primeira vez no Shop Tour! Agora você vai conhecer a Criativa Móveis, é uma loja que está entrando pela primeira vez no Shop Tour. E essa é a loja só com salas de jantar, peças decorativas, porque eles também têm uma loja bem coladinha, né? Só com dormitórios, certo, seu Fernando? Aqui eles trabalham com peças, essas por exemplo, acabadas de... Acabamento de pátina. Tem também trabalho com vidro, trabalho com mármore travertino. O preço, por exemplo, daquela mesa ali, cestavada, sala de jantar, com a base de mármore, as cadenas de pátina, saindo por quanto na promoção? R$ 929,00. R$ 929,00? Esse preço vocês dividem em quatro? Em quatro vezes. Olha, gostei, viu gente? Agora aqui, ó, tem peças decorativas. Essa estante divisória, por exemplo, de mármore, pode ser o tampo de mármore ou então de vidro. Sai por quanto na promoção, seu Fernando? R$ 929,00... Desculpe, sai R$ 598,00. R$ 598,00. Também em quatro vezes pra você. Eles têm vários modelos aqui de peças decorativas. Você vai aproveitar pra montar também o seu home theater. Tem várias estantes. Aqui eles trabalham com móveis da linha Rudnik. Tem bares, mesinhas de centro, mesinhas laterais. Racks aqui, os racks giratórios. Pra você que tem problema de espaço, quer encontrar uma peça que vai ficar muito bem naquele cantinho, a opção aqui na Criativa Móveis é muito boa. Agora, você que também trabalha com o seu computador em casa, tem aqui uma promoção. A mesinha pro computador. Tem o teclado, né? Tem o suporte pro teclado retrátil. Mostra ali pra gente, seu Fernando. Suporte pro teclado retrátil. Tem gavetinhas aqui pra você colocar também os disquetes. Essa mesinha aqui. Esse tampo aqui é de fórmica? É melamina. Melamina. Preço na promoção saindo por quanto? R$ 153,00. R$ 153,00 com a cadeira que é opcional. Tá? Vem pra cá, seu Fernando. Tem dormitórios aqui. Essa é a linha de dormitórios da Rodelick, com os armários e as portas articuladas. Tem peças aqui com padrão Maffin, padrão Mognon. É só você chegar na loja e escolher, porque o pagamento é em quatro. Muito facilitado pra você, viu? Segunda, sexta, das 9h às 21h. E sábado, das 9h às 19h. Domingo de plantão também, né? Domingo de plantão, das 11h às 18h. Roto Adoro Sampaio, 1709 e 1713. E tem também uma loja só com móveis infantis, no 1488. Telefone é 8536847, Criativa Móveis. É só conhecer, decorar sua casa e pagar barato em quatro vezes, certo? Sem dúvida. Corra pra cá. Ok.